Então, vamos concluir aqui. Então, nós estamos falando de lá. Aí o nosso livro faz pra gente a explicação do que é fauna e flora. Então, flora é o termo que a gente vai utilizar toda vez que a gente falar em vida vegetal. Não é vegetal legumes, é vegetal em todas as extensões dele. Tá bom? Então, a flora é um item muito valioso no recuo da nossa vida. A gente utiliza a diversidade da flora no nosso dia a dia. Tanto na alimentação, quanto pra fazer remédios, como pra produção de tecidos, como pra produção de energia. Então, a flora, ela é uma riqueza importante para a vida humana, né? Desde que pensada de maneira sustentável. Se eu vou extrair isso deste lugar, eu vou plantar uma igual ou semelhante em outro lugar. Se a gente pensar desta maneira, a gente vai preservar isso para as futuras gerações. A gente vai utilizar os benefícios que essa vida vegetal vai proporcionar pra gente. Mas a gente também vai deixar de herança uma boa qualidade de vida para as próximas e futuras gerações. Então, a fauna, a gente vai utilizar toda vez que a gente faz falar da vida animal. E a vida animal também é muito importante para a vida humana, certo? Essa riqueza natural, ela precisa ser utilizada de maneira sustentável. Se eu vou exterminar, vou retirar isso daqui, eu vou plantar uma igual ou semelhante em outro lugar, para que eu possa pensar na qualidade de vida das futuras gerações. A gente precisa criar um ecossistema de fauna e flora, variada, conservar essas espécies, garantir esses recursos para quem vier depois que a gente for embora desse planeta. Certo? E isto é pensar de maneira sustentável. Eu não posso exterminar nem com a fauna e nem com a flora. Eu preciso pensar de maneira equilibrada. A pergunta é, flora é uma flor? Por causa que está aparecendo na foto dela. Não, Sofia, olha aqui, ó. Flora é o termo a que se refere à vida vegetal. Então, eu estou falando de todas as espécies de vegetais. Se eu falar de fauna, eu estou falando de vida animal. E aí, eu me refiro a todas as espécies animais. As espécies animais. Tá? Por quê? Brasil, lembra que a gente falou? Moramos em uma floresta tropical. O clima é quente e úmido. Ou seja, a gente tem calor e chuva. E frio. E na quantidade exata. Para que a gente tenha uma variedade de flora e uma variedade de fauna. Então, a gente tem várias espécies e tipos. Então, orquídea. A gente conhece um tipo, só que existem milhares de tipos. De cores, de tamanho diferentes. Então, se a gente contribui para a preservação da orquídea, a gente vai contribuir para uma vida melhor das futuras gerações. Mas, hoje, tem gente que trabalha com o PAC. É planta alimentar. Como é que é? Planta. O que é o A? Comestível. O que é isso? Elas são plantas que a gente vê que é lindo e que a pessoa pode comer. Mas, eu não posso ir lá no mato extrair aquela planta e comer, não. Ela é criada para isto. É isto? É uma forma de pensar de maneira sustentável? Sim. Porque, aí, eu não tiro essa planta do meio ambiente, mas, eu planto ela para ser construída pelo ser humano. Novamente, novamente. Então, o professor, também assim, pode fazer assim. Eu planto, aí eu corto ela. Aí, eu corto ela. Mas, aí, quando eu acabar de usar aquela madeira, eu vou plantar uma nova. Exatamente. Isso é pensar de maneira sustentável. Tá? Isso é pensar de maneira sustentável. Se eu tirar aquela planta daquele lugar, eu já plantei outro em outro lugar para substituir aquela que eu extraí. Tá? Se eu vou matar o número de animais, eu vou fazer com que eu tenha, eu desenvolva outro, os filhinhos daqueles que eu matei, porque eu não posso exterminar esses animais também. Né? Então, isso é pensar de maneira sustentável. A gente precisa trazer com que o ecossistema seja dinâmico. A gente precisa da fauna e da flora para sobreviver, mas a gente também precisa manter ela viva. Senão, ela vai acabar. Tudo bem até aqui? A ideia é que a gente seguisse aqui com a atividade como a gente tem feito. Só que a gente não vai conseguir. A gente só tem mais dois minutinhos de aula. Aqui, esse exercício B vai ser um tópico da pesquisa que eu vou colocar para vocês lá no spot. Tá? Então, não precisam fazer o B do livro. Eu vou pôr lá um arquivo com algumas coisas para vocês pesquisarem e enviarem para mim. O que é importante vocês saberem? Em terceiro ano, vai valer nota. Tá? Tem data de entrega. A gente concluiu um capítulo de geografia, um conteúdo inteirinho. Então, a gente vai fechar esse conteúdo com essas duas perguntas aí, duas pesquisas que vão serem feitas e vão valer nota. Combinado? Combinado? Combinado. Então, tá jóia. Falta um minutinho para a gente encerrar a nossa aula. Deixa eu fechar aqui. Aê. Foi quase todo mundo embora já. Então, assim, ó. Tchau. Até amanhã, tá bom? Amanhã, duas horas, lá na palestra. Espero vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente.